Vou dar um susto a vocês, vou falar de santidade, é, para algumas pessoas vocês dão susto, não é mesmo? Mas nós vamos fazer uma leitura, primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 13 até 16, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre o atributo, a característica de santidade. Primeiro Pedro 1, versículo 13, por isso, singindo o vosso entendimento, é uma expressão que é bem hebraico, né, singir o entendimento, né, esta palavra entendimento é a mesma palavra traduzida também em mente, singindo a mente, isso quer dizer, seja esperto, use a cabeça, seja inteligente, porque ser cristão é ser inteligente também, e ser pecador é puro burrice, idiotismo, amém, irmãos? Bom, singindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, pê no chão. Nós sabemos que a fé cristã produz em nós sentimentos profundos, mas os nossos sentimentos e emoções não são um guia perfeito para nos notear em nossas decisões. sabemos que precisamos de outra coisa, mais sólida do que as emoções. Então, aqui fala que temos que ser inteligentes e ser sóbrios e expirar inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se você é inteligente e expirar inteiramente, então sabe o que deve fazer. Continuando, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Porque escrito está, sei de santos porque eu sou santo. Bom, aqui tem duas palavras. Versículo 14 fala filhos de obediência. Se você é uma pessoa obediente, tem que ser inteligente ao mesmo tempo. Se não vai obedecer a coisas que é pressão humana, não é mesmo? É doutrina humana. Se você é uma pessoa de natureza de obedecer, como nós somos filhos da obediência, então tem que realmente ser inteligente. Se não, você vai assim obedecer a um monte de asneira. Mais em frente, nós falamos, tornai-vos santos. Então, santidade também é assim. Então, não é por nada que o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ser inteligentes, singir o nosso entendimento, nossa mente, e ser sóbrio. Quando nós queremos ser obedientes, até filhos de obediência. E quando nós queremos ser santos. Porque se você quer ser santo, então a pressão vem também de todos os lados. Não é mesmo? Eu estava falando uma vez com uma pessoa lá na nossa igreja, em Coronel Fabriciano, sobre santidade. É uma pessoa que está frequentando a nossa igreja. E não sei como que o assunto era sobre santidade. E quando eu falei santidade, ele fez assim. Falei, o que é que tem? Ele disse, estou cheirando incenso. Porque ele foi criado na igreja católica romana, e lá a mãe dele falou que não podia falar palavrão dentro da igreja católica, não podia falar palavrão, porque lá é um lugar santo. Então, ele associou o lugar santo com cheiro de incenso. Aí me explicou. Bom, nós temos também, meus irmãos, vocês que não são criados na igreja católica, nós também temos uma ética cristã, que é dos evangélicos. Uma ética cristã faz parte da nossa cultura religiosa. E nós temos também uma santidade exterior, uma piedade sem poder. Uma piedade exterior, mas não tem nada de força interior para vencer o pecado. Bom, nós que devemos ser santos, devemos ser santos. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala que nós devemos ter paz com todos os homens e buscar a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Já pensou nisso? Então, bom, eu vou ler alguma coisa, não da Bíblia, mas é uma coisa para vocês ter um pouco assim, ideia do que é a cultura religiosa, que muitas vezes ainda está nos influenciando lateralmente. E vou ler sobre os monges, os monges que se enclausuraram em lugares onde se queriam afastar do mundo para serem santos. E, infelizmente, eles se esqueceram que o mundo estava dentro dos corações deles, então eles trouxeram o mundo dentro do convento. Mas tinha, na época do Santo Agostinho, eu não gosto dele, não, mas dizem Santo Agostinho, tinha lá um movimento monástico. Começaram lá fazendo os mosteiros. E o São Bento, e por isso tem a ordem beneditina, São Bento, ele escreveu a regra do São Bento. Ele é enorme, enorme, mas eu só vou ler uma passagem. No capítulo 33, da regra de São Bento. Imagina quantos capítulos tinha, de regra para cumprir naquele mosteiro. Bom, vou ler para vocês. Os monges devem possuir alguma coisa de próprio, este é o título. Especialmente este vício, chamar ele de vício, deve ser cortado do mosteiro pela raiz. Ninguém ouse dar ou receber alguma coisa sem a ordem do ábade. Sem que tenha um chefe que está acima de tudo, que manda nos outros e ele fica assim. Bom, diz para lá. Nem ter nada de próprio, nada absolutamente, nem livro, nem tabuinho, nem estilete, absolutamente nada, já que não lhes é lícito ter o seu, ter a seu abitrio, nem o corpo, nem a vontade. Pelém todas as coisas necessárias devem esperar do pai do mosteiro. E não seja lícito a ninguém possuir o que o abade não tiver dado ou permitido. Seja tudo comum a todos, como está escrito. Está escrito na regra de São Bento, mas na Bíblia não está escrito, não. Esse cara não assusta, não. Esse cara não tem nada escrito na Bíblia. Mas ele fala como está escrito. Nem diga, nem tenha cada alguém a presunção de achar que alguma coisa lhe pertence. Se for surpreendido alguém a deleitar-se com esse péssimo vício, seja admovestado, primeira ou segunda vez, e, se não, se embendar, seja submetido à correção. É aquela pressão da santidade que ele é santo, mas de uma maneira totalmente fora da Bíblia e sem cabeça. em Colossenses, Colossenses 2, 20 e 23, agora vamos ler na Bíblia, Paulo detona essa ideia. Ele detona essa ideia. Colossenses 2, 20 e até 23. Ele diz, se morressem com Cristo para os rudimentos do mundo, rudimentos são elementos de ensino, de aprendizagem, aquilo que você aprende, coisas que nós aprendemos. porque, como se vivesseis no mundo, vocês sujeitais a ordenanças, e as ordenanças são o seguinte, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. E por que ele diz com o uso se destroem? Porque hoje tem uma regra, amanhã já tem outra. Então, pelo uso se destruiu, não tem mais. 50 anos, sim, outras regras de santidade que hoje, não tem mesmo, irmãos? 50 anos atrás, você nem poderia aparecer aqui sem gravata e paletão. Bom, deixe para lá. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. As pessoas falam até culto de santidade, não é? E de falsa humildade e de rigor assético. Todavia, não tem valor ou algum contra a sensualidade. Então, se você entrar num sistema de santificação, baseado nesses alimentos, de austeridade, de não toques aquilo e não proves aquilo outro, isso, aí você tem aparência de santidade, você ser até aplaudida pelos homens. Mas, interiormente, isso não muda nada em você, não. Absolutamente nada. Então, meus irmãos, esse conceito de adquirir qualquer tipo de santidade pela ética ou pela austeridade ou pelas abstinências, irmãos, isso é descartado na Bíblia. Descartado. Você não consegue. mas, nessa passagem que nós lemos em 1 Pedro, fala que santidade devemos ser santos como Deus é santo. Como Deus é santo. Nós lemos, meus irmãos, ser de santos porque eu sou santo. Deus não tem partes físicas. Ele é um espírito puro de perfeições infinitas, mas não tem nenhuma parte física. Não tem roupa, não tem costume, não tem nada. Qual é a santidade de Deus? Se nós lemos ser santos como Deus é santo, então sabemos que a santidade de Deus é um atributo, uma característica, faz parte da natureza dele. E não é um costume, não é um comportamento, é o caráter dele. Irmãos, Deus tem atributos morais, nos falamos, morais, ele tem atributos naturais, que são sua onipotência, onisciência, onipresença, independência, tal, 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 não é? Mas ele também tem atributos morais, fala do caráter moral dele, que é amor, justiça, santidade, veracidade e até fidelidade. Amém? Então, nós devemos, se nós devemos ser santos, como Deus é santo, então, isso quer dizer que nós, na qualidade de filhos de obediência, nós devemos também ter um caráter santo. Está difícil, não é, irmãos? Porque o nosso caráter tem que mudar pela regeneração, pelo novo nascimento, o nosso caráter, e não cair dentro de regras, muito menos na regra de São Bento, não é? Bom, então, se nós devemos ser santos, como Deus é santo, então, aqui, em versículo 16, na passagem lida, em 1 Pedro 1, 13 a 16, nós lemos, porque escrito está, ser de santos, porque eu sou santo. mas aqui, fala que, sobre a santidade de Deus, mas fala outra coisa, fala, porque escrito está, ser de santos, porque eu sou santo. Então, o leitor, assim, atencioso, se você lê a Bíblia, quer mesmo saber, como nós devemos ser santos, você fala, onde está isso escrito? se Pedro diz que isso está escrito, onde está escrito? Porque é aí que eu posso aprender de que forma que eu tenho que ser santo. Eu não estou falando uma coisa assim, muito difícil para entender, não é? Se está escrito, vamos ler o que está escrito, onde está escrito o que sei de santo, porque Deus é santo. bom, aí você vai se assustar mais ainda, você vai se assustar. Isso está escrito em Levítico, capítulo 11, em Levítico, capítulo 11, interessante, eu vou ler, eu não vou ler todo o capítulo, vou ler, primeiramente, quatro versículos, e depois vou pular para frente, você pode ler o capítulo toda na sua casa, afinal, você tem que ter uma leitura devocional também na sua casa, não é? Bom, Levítico 11, 1 a 4, falou o senhor Moisés e Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis e todos os quadrúpedes que há sobre a terra e tudo que tem unhas fendidas e o casco divide em dois e rumina entre os animais esses comerás, desses, porém, não comerás dos que ruminam ou dos que tem unhas fendidas, o camelo que rumina mas não tem unhas fendidas, esses serão imunos. Aí eu falei, eu vou pular para frente, porque é uma leitura muito ampla, vou pular para o versículo 42, 42, o resto você vai ler em casa. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre quatro pés, o que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis porquanto são abominação, não os faças abomináveis por nenhuma enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não seres imundos. Eu sou o Senhor você Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo. então, primeiro Pedro 16, ele emprestou e não disse porque escrito está, ele emprestou isso de um capítulo que só fala de comida. Bom, acabou nossas hambúrguas com carne de porco, não é, irmãos? Bacon nem se fala, não é? Será que Deus está censurando a nossa maneira de nos alimentar? E que ser santo é você só comer comida santa? Se existe comida santa. eu sou o senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja você Deus portanto vos sereis santos porque eu sou santo. Irmãos, Deus não come. E como que faz então? Então, eu já falei uma vez com vocês que o Antigo Testamento que a cultura hebraica a cultura hebraica é a cultura do simbolismo é a cultura das figuras das parábolas tudo tem um significado simbólico então comer também tem um significado simbólico Deus não come ele não tem corpo físico Deus é espírito ele não tem corpo ele não precisa de comer em salmos 50 salmos 50 12 e 13 ele censura o judeus se eu se eu tivesse fome não tu daria pois o mundo é meu e quanto nele se contém acaso como eu carne de toros ou bebe sangue de cabritos nós estávamos dentro de uma cultura simbólica então a cultura hebraica é uma cultura simbólica tudo eles expressam através de símbolos e o grego é a cultura da racionalidade quer dizer que tudo explica racionalmente falando e nós somos mais influenciados pela cultura grega não é mesmo e temos às vezes dificuldades sobre os símbolos mas é interessante que a própria lei de Moisés a própria lei de Moisés já interpreta capítulo 11 que Deus não está falando de comida mas em Deuteronômio 8 versículo 3 tem um versículo chave aí que fala Deus ao povo ele né Deus se humilhou aliás foi Moisés falando ele se humilhou e deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar para entender que não só de pão viverá o homem não é comida literalmente falando não é só de pão que viverá o homem mas por tudo que procede da boca do senhor viverá o homem então o que você come assim fisicamente falando sua comida né três vezes por dia falsa questão até que toma lá umas coisas lá entre uma refeição e outra né isso entra no estômago e não tem nada a ver com o nosso espírito e se come carne de porco ou até carne de camelo né e peixe só peixe com batalha e com camas diz Levítico 11 aí então não pode mais comer camarão não nada de camarão né meus irmãos mas isso entra no estômago e não tem nada a ver com o nosso físico mas a gente come também espiritualmente falando como nós alimentamos o corpo alimentamos também o espírito alimentamos também o coração então eu vou pular para Apocalipse capítulo 12 2 versículo 17 porque Moisés ele falou sobre o maná Deus deixou o povo sofrer fome e mandou pão do céu que era maná pão desceu do céu é uma figura também para você saber que não é só de pão você vai viver mas toda palavra que sai da boca do Senhor Apocalipse 2 17 fala quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas aí que você se alimenta espiritualmente né ao vencedor dá-lhe aí o que? o maná escondido então quer dizer que tem um outro pão e esse pão não entra no estômago mas entra no espírito na alma na mente né então assim temos uma alguns textos chaves que explicam porque que Deus está preocupado com alimentação e tem outro versículo chave que é Salmo 37 versículo 3 Salmo 37 versículo 3 fala confie no Senhor e faça o bem habita na terra e alimenta-te da verdade então quer dizer que a verdade o maná a palavra que procede da boca do Senhor esse é o nosso alimento é o alimento verdadeiro então quando Deus fala sei de santo porque eu sou santo ele está falando veja de que você está se alimentando se você está se alimentando né de São Bento se você está se alimentando assim de certa ética cristã né cultura religiosa você está se alimentando assim na doutrina dos homens ou você está se alimentando da palavra que sai da boca do Senhor bom eu vou ainda dar uma força a você para entender isso Hebreus capítulo deixa eu ver Hebreus 9 9 a 10 que fala é isto uma parábola para a época presente parábola é uma analogia não é a parábola não é a coisa real mas é uma explicação simbólica como funciona a coisa real então tudo no antigo testamento é uma parábola o culto judaico que também incluía né essas regras de alimentação é uma parábola para a época presente e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios embora eles no tocante a consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que que presta culto então essas coisas se você vai dizer hoje que eu vou cuidar da alimentação melhor né bom se você quer cuidar da saúde não como tronqueira não né mas não é isso que a bíblia está falando a bíblia não preocupa com isso não né os quais não passam de ordenanças da carne baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções que são lavagens cerimoniais impostas até ao tempo da reforma impostas até quando Jesus voltou e entravam na nova aliança irmãos vale então o ensinamento de Jesus vale o que Jesus ensinou é ou não é porque essas coisas do culto judaico esperavam o tempo da reforma já chegou o tempo da reforma Jesus em Marcos 7 18 Jesus Marcos 7 versículo 18 até 20 fala então Jesus lhes disse assim também vós não entendês não compreendeis que tudo o que de fora entra o homem não o pode contaminar porque não lhe entra no coração o seu pão entrou no estômago não entrou no coração não está certo não é mas no ventre e sai para o lugar escuso e assim considerou ele puros todos os alimentos Jesus considerou puros todos os alimentos está dizendo que você tem que comer pedra porque pedra também não é alimento seja honesto mas ele acrescentou outra coisa e dizia o que sai do homem isso é o que o contamina mas o que sai do homem ele não estava falando da parte biológica o que sai do homem assim que contamina o homem é daqui ó da boca para fora o que você está falando isso sai daqui isso contamina você é Jesus também disse daquilo que o coração está cheio né o boca transborda então se você tem coração cheio de perversidade aí vai falando isso vai falando isso que contamina você aí está explicado a questão da alimentação e se Deus falou ser de santo porque eu sou santo então a santidade é uma característica é uma qualidade do nosso caráter cristão é uma qualidade que evita de você ouvir e falar coisa que não dá certo ouvir e falar coisas que não são verdadeiras é isso que realmente a bíblia ensina vou ler um texto em Mateus 12 Mateus 12 36 e 37 diga-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado está explicado que sai da boca isso contamina se fala alguma coisa que não está de acordo com a santidade ou com o alimento que se chama o maná que desceu dos céus então você está falando disso meu Deus do céu então aqui Jesus estava bem explícito nós vamos ser julgados pela palavra ou condenado ou vamos ser justificados pelas palavras que nós falamos irmãos se você pensa quanto asneiras se fala em nome de Deus em nome do Espírito você fica assustado assustado por esse versículo não mesmo fica assustado vou ler mais um texto novamente do Antigo Testamento provando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão de plena cor um com o outro não é uma diferença não entendeu os símbolos não são a realidade mas simbolizam a realidade espiritual que gozamos hoje Isaías 33 14 até 16 Isaías disse os pecadores em Sião se assombram o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam quem dentre vós habitará com fogo devorador e nós sabemos que fogo devorador não é fogo literal ele está falando do Espírito está falando do próprio Deus quem dentro nos habitará com chamas eternas nós sabemos que Hebreus diz que Deus é um Deus é fogo consumidor já ouvimos pregação sobre isso aqui nesse templo e ele responde o que ama a justiça e fala o que é reto deixe cair no seu coração deixe cair no seu coração bom irmãos quando nós vamos realmente olhar para a pessoa de Jesus Cristo eu já falei que Jesus Cristo é o maná que desceu dos céus nada igual ao maná que eles comeram do deserto porque o povo que andou no deserto comeu do maná contudo morreram mas quem se alimente de Jesus não morrerá João 6 55 e 58 João 6 começando 55 pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim e eu nele a grande pergunta nesta noite é de onde você se alimentar você se alimenta de que de Cristo ou da religião você se alimenta de quem quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele assim como um pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo pai se Jesus disse que ele vivia pelo pai quanto mais nós viveremos por Jesus Jesus em tudo é um grande exemplo para nós imagina Jesus disse eu vivo pelo pai e você vive por Jesus bom então leia João 6 continuando também quem de mim se alimenta por mim viverá esse é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram quem comer esse pão viverá eternamente então é claro meus irmãos que se você se alimenta de Jesus você fala de Jesus se você se alimenta das coisas do mundo você fala das coisas do mundo se você irmãos é um religioso apenas então você fala da sua religião bom quando Paulo quando ele subiu aos céus ele subiu até terceiro céu você sabe em 2 Coríntios capítulo 12 ele fala sobre as grandes revelações que ele recebeu ele subiu e ele fala segundo Coríntios 12 versículo 1 lendo até 6 ele disse se é necessário que me glorie ainda que não convém passarei as visões e revelações do senhor conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até do céu ele estava falando dele mesmo está fazendo uma autobiografia aqui se no corpo for do corpo eu não sei Deus que o sabe eu sei que tal homem se no corpo for do corpo eu não sei Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis ele ouviu alguma coisa lá aos quais não é lícito ao homem referir ele disse não vou falar nada de lá o que eu vi lá ele foi até terceiro céu ouviu coisas tremendas mas nunca falou nada sobre isso deve ele deve uma explicação porque de tanta livro não li não foi tudo fora pessoas que escreveram livro que foram arrebatados escreveram o que viram lá no inferno e o que viram lá no céu Paulo foi lá terceiro céu é um paraíso aí ele continua de tal coisa me gloriarei não perém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas pois se eu vier a gloriar-me não serei inéssico porque direi a verdade mas abstenha-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de me ouve mas ele não falou nada de lá por que Paulo não falou nada de lá você não está um pouco interessado que Paulo viu lá em cima irmãos porque tudo que está lá no terceiro céu no quarto no quinto eu sei lá quanto céu que tem um paraíso já foi dito já foi revelado como assim porque Jesus é a imagem exata de Deus e ele desceu a terra então tudo que Paulo viu lá no céu já foi revelado é Jesus é Deus Deus quando Filipe falou Jesus mostra-nos o pai isso não nos bosta Jesus respondeu Filipe Filipe quanto tempo você anda comigo e você não sabe quem veio a mim veio o pai nós já vemos tudo do pai porque precisa de revelação de lá quando a revelação já veio de lá a revelação que veio de lá se chama Jesus amém irmãos e Paulo não trouxe recado de lá sabe por quê porque Jesus é o logos o verbo de Deus tudo que Deus jamais queria revelar e falar ao homem ele revelou em Jesus ele falou em Jesus o logos é a mensagem completa o conteúdo completo daquilo que o pai jamais queria nos falar muitas muitas vezes perguntamos fala senhor fala senhor ele já falou Jesus amém irmãos amém então irmãos é importante de saber que nós não precisamos de outra revelação nem de cima nem de baixo nem eu nem você precisamos porque tudo que Deus queria jamais revelar a gente ele mostrou em Jesus Aleluia vou ler mais um texto em João 16 fala quando vier porém um espírito da verdade ele vos guiará a toda verdade porque não falarei de si mesmo o espírito não fala nada não acrescenta nada não fala nada de si engraçado que tem tanta gente que fala o espírito me revelou me falou disso daquilo e fala do espírito com uma autoridade aqui fala ele não fala nada de si mesmo está aqui na sua frente se você está com o bíblio aberto está na sua frente mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão devia ele me glorificará porque há de receber do que é meu e fulano há de revelar então o que o espírito fala é uma coisa só ele fala jesus ele é a margem do pai ele é o verbo a palavra ele também é o maná que desce do céu prometido ao vencedor meus irmãos ele é a verdade ele disse né o espírito da verdade que quem é verdade verdade é uma coisa a verdade é uma teoria não a verdade é uma pessoa é jesus ele nos revela jesus então irmãos só encontramos a vida eterna nas escrituras porque elas nos revelam a verdade e na oração sacerdotal de jesus que sabe naquela oração de despedida né em johan 17 jesus orou santifico-os na verdade acrescentou a tua palavra é a verdade amém então meus irmãos eu me alegro porque eu não preciso ficar a minha vida inteira procurando cavando ouvindo lendo livros eu não preciso procurar para eu me santificar nem você precisa ser de santo como eu sou santo o que que eu devo fazer com a minha verdade alimenta-se da verdade de jesus alimenta-se de jesus e o espírito ajuda você com isso amém bom a bíblia é verdade por testifiquem de jesus quando jesus falou com os dois discípulos de emaús ele pegou né porque eles não reconheciam jesus então jesus começou a explicar né e começou com o livro da lei atravessou os salmos e os profetas mostrando tudo aquilo que estava escrito a respeito dele nas escrituras toda a escritura do antigo testamento só tem um recado só é jesus é jesus bom eu não sou cantor não mas é um hino que está no cantor cristão 137 cantor cristão 137 que gosta muito esse foi um hino predileto da abu da grã-bretanha né hoje é reino unido se chama né que abu é aliança bíblica universitária bom o canto que é esse enquanto ó salvador teu livro eu ler meus olhos vem abrir pois quero ver da mera letra além a ti senhor eu venho a ti jesus meu redentor a beira mar jesus partiste o pão satisfazendo ali a multidão da vida ao pão resto vem pois assim satisfazer senhor a mim a mim é bonito né nós encontramos letras 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 e mais letras palavras conceitos e o hino fala que nós devemos ver da mera letra além a jesus porque ele é a figura central de toda a escritura aleluia vou terminar com a leitura primeira joão capítulo 1 eu gosto muito de primeira joão mas é é é uma coisa interessante joão diz o que era desse o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos ao palpar a respeito ao verbo da vida se você não viu nem ouviu nem palpou jesus você está perdido você está perdido com tua religião embora que seja né zeloso em guardar os costumes na sua ética você está perdido mas nós temos a vida no verbo o verbo da vida e ele diz e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna a qual estava com o pai e nos foi manifestada o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros então a nossa palavra beijos e maus né é o que sai da boca do ser humano o que contamina o ser humano é a bobagem que sai da boca dele mas o que sai da nossa boca é jesus amém irmãos também temos ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco ora a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho de jesus cristo aí ele acrescenta uma coisa interessante eu acho joão acrescenta uma coisa que eu tinha que pensar bastante o que que ele por que que ele acrescentou isso ele disse estas coisas pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa bom ele não está anunciando o evangelho para que a alegria do povo seja completa não para que a alegria dele seja completa se você não tem completa alegria se você é para baixo se você é uma pessoa tristonha se você é uma pessoa assim amagurada vive no passado nas dificuldades meu irmão prega o evangelho fala de jesus a sua alegria vai ser completa se a alegria dos ouvintes vai ser completa é problema deles é problema deles essa noite também eu acho que eu estou contente de poder pregar para vocês eu vou para casa alegre se você vai para casa alegre isso que é seu problema bom interessante né então meus irmãos se o que sai da sua boca é reta então isso vai determinar também os seus hábitos porque os nossos hábitos seguem a nossa mente nossos costumes seguem também a nossa mente é importante né assim e singir o nosso entendimento e você realmente ser sóbrio e ser santo como Deus é santo como diz a escritura é vou terminar com o versículo primeiro coríntios 15 e 33 fala não vos enganeis mas as más conversações corrompem os bons costumes está está vendo que perigo é você falar de coisa que não deve por que não fala de Jesus né por que quando você fala de Jesus seu gozo vai ser completo amém